Estamos criando lá em Brasília a Frente Parlamentar do Hip Hop. E o Donato, deputado estadual, já criou aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar do Hip Hop na Assembleia Legislativa. Lá nós vamos tentar fazer uma federal, ele tá fazendo aqui a estadual. E nós precisamos colocar essa situação da comunicação em primeiro plano. Porque o cara produz, o cara se esguela, o cara faz esforço, cuida, faz uma música bonita, faz uma apresentação bacana. E aí? E aí caiu formas, Zaratini, que nem um vampiro estará dando a jugular da população tomando sangue. A plataforma, você não tem controle de quantas inserções, quantas vezes tocou, não tem controle de nada. Todas as plataformas pagam o que querem. E o conteúdo que você produz, passa a pertencer a eles, porque você, por livre e espontânea vontade, foi lá e veiculou na plataforma deles pela oportunidade de divulgar o trabalho. O sistema é capitalista, se move pelo dinheiro. Os mais fortes esmagam os mais fracos. Então, os mais fracos, que por acaso são a maioria, mas a maioria não sabe que é maioria. Então, o nosso papel é o quê? É o papel da resistência. É o papel de ir enfrentando essa força maior. Até a hora que um dia a gente arrebenta a bolha, como você falou. E aí